No velório e enterro, a dor da despedida. Ela estava atravessando a avenida para chegar em casa e o cara desgovernado numa Vailux, bêbado, drogado, bateu nela e foi perca total. Minha irmã morreu na hora. E a revolta dos parentes. E ele chegou lá com advogado, com família e nem perguntou para a família se precisava de alguma coisa, nem sequer olhou para a minha família que estava lá na hora. Então a gente ficou muito revoltada, a gente quer fazer justiça. A bordo deste Gol Prata, Maria Luzia Gomes da Silva, de 33 anos, estava a poucos quarteirões de casa. Quando, segundo testemunhas, Douglas Piedade Batista, de 46, avançou o sinal vermelho e bateu com a picape importada que dirigia em alta velocidade contra a lateral do veículo de Maria Luzia. O acidente aconteceu por volta de uma e meia da madrugada neste importante cruzamento do Brooklyn, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, com o impacto da batida, os dois carros rodaram na pista, capotaram e só pararam sobre esta calçada depois de derrubarem um pequeno poste, uma lixeira e uma árvore que foi parar do outro lado da via. No choque por causa da alta velocidade da picape, a lateral do Gol ficou destruída. Com fraturas por todo o corpo, Maria Luzia chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Um homem de 39 anos sofreu ferimentos leves. Empresário, o dono da picape, tentou fugir a pé do local do acidente. Ele foi detido por policiais militares e aparentava estar embriagado. Ele estava embriagado e drogado e estava fugindo de uma outra pessoa que ele tinha abatido, entendeu? Aí bateu no lado que ela estava. O motorista da picape foi preso em flagrante por homicídio na condução de veículo automotor, embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e por dirigir em alta velocidade. Estou esforçada, estava realizando o sonho da casa própria, não conseguiu nem desfrutar da casa. Muita luta para sair do aluguel, agora vem um desgramado desse e faz isso com a vida dela. Agora, com a nova lei de trânsito, a justiça entende que o empresário assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado. E além da suspensão da carteira de habilitação, ele pode pegar de 5 a 8 anos de cadeia, sem direito à fiança. O trabalhador aqui fica preso, mas essas pessoas aí pagam a fiança e vão estar na rua, né? Fazer o que é difícil.